Galera do mal, e aí, beleza? Ai galera, vocês viram aí né, no final do vídeo lá, quem ficou até o final, quem foi guerreiro que ficou até o final, viu que o meu celular caiu, aí parou a gravação É uma merda cara, eu falei cara, tá difícil gravar esse vídeo aqui Mas vamos lá, vamos continuar, isso aqui é a continuação do vídeo lá Eu tinha parado no The Last of Us né Vamos lá gente, dificuldade desse jogo aqui, eu dou 2 de 10, porque não tem troféu de dificuldade O mais chato é você pegar os coletáveis, o jogo é gigantesco, mas o jogo é fenomenal, pra mim, na minha opinião Ele junto com The Witcher são os melhores jogos que eu já joguei, tipo jogos mais completos assim, disparado Cara, não dá, os melhores jogos que eu joguei, não tem como eu colocar The Witcher na frente E também não tem como eu colocar The Last, tá os dois então, no top 1 É isso aí gente, vamos pro próximo aqui, vamos terminar esse aqui logo, antes que dá merda aqui Aqui ó, próximo aí, Read Only Memories É um jogo point-click Gostei do jogo, a proposta do jogo, é um jogo retrô, sabe, aquele point-click bem retrô E tive dificuldades pra fazer a platina desse jogo Não é fácil, como aparenta ser E a dificuldade dele é 6 de 10 e eu platinei no dia 23 do 7 de 2020 Passei raiva com esse jogo aqui Vamos pro próximo Battlefield Hardline, o melhor BF que eu joguei, em termos de online Nossa, esse jogo aqui, me diverti demais jogando ele Pena que vai fechar os servidores aí, não sei quando, mas vai fechar Falaram que no final, no final desse ano, né, de 2021, teve gente que falou que vai fechar Não tenho confirmação Platinei no dia 28 do 7 de 2020 E a dificuldade dele é 3 de 10 Se você fizer com alguns amigos aí, fica mais fácil Vamos pro próximo Nossa, Friday the 13th in the Game Olha o jogo do Jason, cara Esse jogo aqui Ele não é ruim Mas a platina dele é horrorosa, gente É horrorosa, velho Se você pegar uma galera, tipo, fechada, igual eu fiz, né Juntei uma galera aí Eu não, né, juntaram a galera e me chamaram E, nossa, foi sensacional a party Pelo divertimento da galera, o jogo foi bom Mas, jogando sozinho, cara, eu não curti o jogo Mas jogando com a galera, o jogo fica extremamente divertido Porém, a platina dele é extremamente maçante por conta desses troféus aqui, ó Jogar 500 partidas com os sobreviventes Jogar mil partidas com os sobreviventes E tanto com os sobreviventes quanto com o Jason aqui, ó 500 com o Jason e mil com o Jason Esse troféu aqui não precisava fazer isso, gente É muito maçante, cara Mil partidas, cara Ou seja, pra você platinar esse jogo sem jogar duas mil partidas, cara É muita coisa, é muita coisa E sem contar que não dá pra você pular as cutscenes iniciais e as finais da partida, né Porque no começo da partida aparece a cutscene do Jason lá Aí no final aparece a cutscene do Jason lá também É complicado, cara Então, troféu de dificuldade aqui, ó Troféu de dificuldade, ó A dificuldade dessa platina aqui eu vou dar 9 de 10, cara É 13 13 mesmo, literalmente Goutlet Foi minha próxima platina Platina no dia 3 do 8 Essa aqui é a casca grossa Pra poucos também Platinei Dificuldade eu dou 8 de 10 É bem difícil esse troféu aqui Embaçado Game of Thrones, né Mais um Telltale da vida aí Só você zerar 16 de 8 de 2020 Patapum 2 Ô, jogo bom, cara Dia 26 de 8 de 2020 Esse aqui eu dou Dou 6 de 10 Troféu de dificuldade Tem troféu que buga Tomem cuidado quem for jogar aí E é um jogo top demais, cara Sou muito fã de Patapum Onimusha Warlords É, Platinei no dia 28 Dia 21 do 8 de 2020 Dou nota 3 de 10 de dificuldade É bem tranquila a platina desse jogo E o jogo é divertido Adventure Time é de investigações de Finn e Jake Platinei no PS3 Ele tem versão do PS4 também Tem outra platina lá É, Platinei no dia 25 do 8 de 2020 2 de 10 de dificuldade 2 de 10 de dificuldade Extremamente divertido esse jogo, cara Quem quer relaxar Um joguinho pra relaxar Qualquer jogo do Adventure Time Você vai relaxar, velho O jogo é top mesmo Life Strange É, 9 do 9 de 2020 É, 9 do 9 de 2020 Eu platinei Que história desse jogo, hein Que história fenomenal É, dificuldade 2 de 10 É, só você zerar e tirar todas as fotos Dragon Ball Sinoverse Esse aqui eu ainda vou platinar Esse aqui que tá a porcentagem alta Eu tô em busca, hein Gente, tô em busca Dead Dead, cara Falta 3 troféuzinho ainda Assassin's Creed Origins Meu segundo Assassin's Platinado Joguinho muito bom Platinei de 27 do 11 de 2020 E dou 4 de 10 de dificuldade Mad Max 29 do 11 também Caramba, eu platinei 2 jogos no mesmo dia Ah não, 2 dias depois É, troféu de dificuldade é 4 de 10 do Mad Max E já está implatinável Quem não pegou os troféus da sucata Esse jogo tá implatinável Porque fecharam os servidores É, Far Cry 3 Classic Edition Platinei dia 6 do 12 de 2020 Esse jogo aqui me decepcionou Porque todo mundo falou que esse jogo era top, top Fui jogar Ah, não me agradou não Não me agradou Platinei desse jogo aqui é 3 de 10 Life Strange 2 Esse aqui é o oposto do primeiro Life Strange Porque que história horrorosa Muito parado Muito maçante Não gostei E tá aí A platina é tranquila 2 de 10 de dificuldade É a mesma coisa do primeiro Life Strange É só você No caso aqui É só você fazer todos os desenhos lá Aparece, eu não lembro 19 do 12 2020 Ah, depois Salt Park ainda vou platinar The Witcher, cara E lá vem o The Witcher Esse que eu faço questão de jogar De fazer todas as Tudo que tem que fazer, né Fiz todas as DLCs Platinei ele no dia 12 do 1 de 2021 Que esse aqui É a versão Game of the Year Mas é a versão europeia Então Eu peguei recentemente aí Aluguei uma conta E peguei o jogo e já rushei ele Porque eu já sabia tudo Platinei E a platina dele é Vou colocar aí 6 de 10 de dificuldade Porque é muito Muito longo o jogo Mas é como eu falei lá No The Last, né É um jogo que É excepcional Gostei demais Tanto é que eu fiz questão De platinar As outras versões, né Esse aqui eu ainda vou platinar Tô em busca Mas esse aqui eu já platinei Ó, fiz o 100% também E Platinei no dia 22 do 2 de 2020 Mesma coisa, né São os mesmos troféus E esse aqui eu tô em busca, ó Tô quase lá E é isso, gente Acabou Minha última platina foi o The Witcher Bom, é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Em breve eu vou fazer um Um quadro novo aí Sobre troféus É... Vou analisar Alguns troféus aí Quem que tiver algumas ideias também Pra me ajudar aí É só colocar nos comentários Beleza? Espero que vocês tenham gostado E peço desculpas Por ter que fazer dois vídeos É porque a minha ideia é gigante E meu celular ainda caiu Tive que parar o vídeo lá Ah, merda Do caramba Mas... Mas tá aí, gente Aí conforme eu vou atualizando Aí eu... Ganhando mais platinas Eu vou postando outros vídeos Beleza? Fiquem com Deus Grande abraço E... Falou!